Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal e é com muito orgulho e sem enrolação que eu anuncio que está aberto o início do sorteio do Jetta, a gente conseguiu os patrocinadores, vamos começar a sortear esse Jetta aqui de graça pra você, com regras simples e muitas medidas de segurança e eu separei alguns tópicos aqui que eu vou falar com vocês nesse vídeo, seja segurança, as regras pra poder participar do sorteio, os cuidados com o carro e manutenção nesse tempo que eu vou sortear, vou mostrar o que o carro tem, o que vai junto com o carro, sobre os custos e também sobre a intenção com o sorteio, são esses 6 tópicos bem rápidos que a gente vai bater o papo agora, cara, peço muito a sua compreensão de deixar o like que ajuda muito, muito a divulgar pra galera esse sorteio que é bem legal, peço ajuda de vocês também pra dar aquela força que vai ser bem interessante, vamos lá pro primeiro tópico já que a gente tá falando sobre segurança, o que que acontece? A maioria aí de vocês que já gostam do sorteio sabem que tá tendo muita falcatrua, né, com esses negócios do sorteio, então eu com muito medo decidi fazer várias medidas de segurança que garantissem a honestidade do sorteio, eu conto, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com a palavra, com a honra e eu nunca, nunca faria algo errado, então eu falei com os patrocinadores do sorteio pra gente tomar algumas medidas de segurança e algumas que a gente já sabe que vai ter é, a gente vai gravar a tela do computador, vai deixar gravando a tela do computador, a gente vai fazer live, só que a gente vai fazer a live de duas câmeras diferentes pra poder ter dois ângulos diferentes de tudo, a gente vai liberar o espaço pra algumas pessoas poderem assistir o sorteio ao vivo, a gente também tá com a intenção de colocar um projetor virado pra algum lugar pra todo mundo poder ver de bem grande tudo que tá rolando, eu nunca me sujaria por nada nesse mundo, então eu espero que vocês também que vocês confiem em mim, de que eu vou fazer algo honesto, entregar o carro pra quem realmente concorreu e seguiu as regras, que é muito importante isso, eu não vou fazer esquema de já vender o carro igual aconteceu outros esquemas, não vou sortear o carro pra um amigo ou conhecido, não, eu já tenho a minha felicidade vai ser ter o meu Civic SI e é isso que eu vou proporcionar, em troca eu vou proporcionar seguidores aos patrocinadores e em troca disso tudo também, a gente vai sortear o carro de graça pra alguém que vai ganhar um carro aí de mais de 70%, mil reais, que é o assunto que a gente vai falar mais pra frente, o segundo são as regras, esse vai ser eu acho que o tópico mais rápido, são quatro regras simples que estão aparecendo aí até pra você, a primeira regra você vai seguir o Instagram chamado sorteiojetaTSI e depois você vai seguir todo mundo que ele segue, não são muitos, é coisa bem rápida, você vai lá, clica só em seguir, 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 você já vai tá seguindo todo mundo e você já vai estar praticamente concorrendo ao JETA, segunda regra, você vai na foto oficial, que vai ter duas setas mostrando qual que é a foto oficial, vai na foto oficial e pode marcar algum amigo seu lá nos comentários e deixar o like na foto, você não tem limite de comentários, você pode comentar quanto você quiser, você só precisa marcar um amigo, é coisa muito simples, muito rápida, só não pode ser nenhum fake, tem que ser pessoas reais, você vai lá, vai marcando, comenta, 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 quanto mais você comentar, muito mais chance você tem de poder estar com o JETA TSI na garagem, seja pra você vender o carro, pra poder ajudar sua família, pagar suas dívidas ou se você tiver a condição, ficar com um carro desse aqui, dar um rolezinho que vai valer muito a pena como opcional, eu peço muito pra vocês compartilharem essas fotos no Stories, não é regra pra poder concorrer, mas vai ajudar muito ao meu canal, se você gosta de mim, gosta do JETA TSI, faça isso por nós, só lá, compartilhar, você vai ajudar pra caramba já e a quarta regra é só você deixar o Instagram aberto pra ver se você fez a regra de seguir todo mundo e de comentar um amigo que não seja fake, fechou? Bom, matamos, essa já é a regra do sorteio, já falamos sobre segurança, agora vamos abrir aqui de novo? O terceiro tópico são os cuidados com carro e manutenção, tudo que eu fiz com carro desde o momento que eu decidi sortear, eu faria sorteando ou não ah, falaram, ah, mas porra, você deu um puta borrachão, esse aí que você tá vendo, deram um puta borrachão com o carro só porque vai sortear não, é um câmbio que aguenta o borrachão tranquilo, é um carro que tem potência e gera um pneu velho, então tipo, foda-se, não tem nada a ver eu teria feito isso se eu não fosse sortear o carro, o carro, essa semana, na sexta-feira, eu levei o carro pra trocar óleo, troquei filtro, troquei uma mangueira que tava ressecada troquei pastilha de freio, troquei um monte de coisa, deu mil reais de manutenção, e é uma coisa que eu teria feito sorteando ou não então eu vou seguir essa regra pra tudo, até o momento de eu entregar o carro, eu vou fazer como o carro fosse exatamente meu o que eu faria ou o que eu deixaria de fazer, sendo o carro meu, todos os cuidados serão do mesmo jeito, então não vai ter esse mimimi de ah, mas você vai sortear o carro, então você tá cagando pra ele, absolutamente não, até porque a ideia é entregar esse carro aqui como um sonho pra alguém e se eu entrego um sonho pra alguém e esse carro quebra na mão dela, ia ser algo muito chato, então vamos seguir todas as regras exatamente como a gente tá fazendo, fechou? se eu não me engano a gente tá no quarto tópico agora né, que é mostrar alguns detalhes do carro, e a gente vai mostrar aqui tem esse raladinho, que o motoqueiro pegou, não foi culpa nossa né Gu, mas a gente vai arrumar isso aqui pra entregar o carro já vem com o kit GL completo, contando com o farol, spoiler e tudo mais, ele vai envelopado pela Altaque, vermelhão mesmo, a gente não vai tirar o envelopamento tá vindo ó, até mostrar galera, opa, eu já tenho pneu aqui ó, com as rodas da Audi S3, com as molas A-Back Pro Kit, que tá lá dentro, não vai dar pra mostrar e ó o pneu aqui ó galera, teve muita gente que falou, pô Adelby, troca o pneu cara, pra você entregar pra alguém, que isso aí dá pra você dar mais borrachão, não sei o que eu falei, não, se esse carro tá comigo assim, vai pra alguém assim também, e esse pneu é muito bom, esses pneus são Falcon eu vou dar um grito do caramba, pneu Benich Clash, na traseira aqui, ele vai já tá com o spoiler do kit GL lá embaixo, o aerofóreo do kit GL ele já vai com esse degradê preto aqui, que eu acho bonito pra caramba, do Jetta, lá atrás, eu não mostrei, mas tem uma raspada também, mas eu também vou trocar, porque essa é a vantagem do envelopamento, né, tipo, você dá uma raspada, você só troca com o adesivo, e aquela lá foi meio capacete minha, né, então, tudo bem ah, vai de brinde também, ó, eu tô dando de brinde aí ó, a capinha aí, ó, do Brasil pode ser, entendeu? não, ele tá perguntando onde abre o capô, irmão ai, Jesus, é no porta-mala, ó, você vai no porta-mala, você tem uma tampinha lá que você abre o tetraplástico sou eu, viu, James? ó galera, vou ensinar pra vocês aqui, já que eu arrumassei de alguém, ó, é aqui ó, pronto liga o carro e abre o difusor aí sabe como é que põe a chave? É do lado do volante, tá? não, acho que é no porta-mala, tweets bom, agora se vai ficar o barulho, mas tá aqui, o carro vai com o intake, remap de motor, remap de câmbio cara, tudo nas regras do sorteio tem descrito o que o carro tem tem o difusor de escape, o intake da Racing Home, mano, o carro da Off-Planter, é que parado não dá porque não enche a turbina mas ele dá aquele suuuu, tuuuu, já dei um vídeo falando sobre isso aqui no canal dá uma serradinha só pra galera ouvir o ronco mais uma, mais uma pode ligar o carro e é isso aí galera, agora vamos continuar o nosso bate-papo pra falar do próximo tópico quinto tópico que a gente vai bater o papo agora é sobre os custos o carro já está legalizado a cor vermelha eu vou levar, é na quarta-feira pra legalizar a roda e suspensão que estava fechado no Detran, a gente já vai levar lá pra colocar no documento a roda, suspensão e potência então o carro vai ser entregue, tudo documentado, perfeitinho, tudo bonitinho isso eu vou assumir o custo porque o carro já, como eu disse, está rodando comigo então eu quero deixar o carro como se fosse meu, tudo bonitinho os custos que o ganhador vai ter são documentação e buscar o carro dependendo de onde ele estiver se ele estiver em São Paulo, coisa perto eu até levo, se não o cara vai ter que vir aqui buscar, pagar traste de transferência mas o cara ganhou um jeta de mais de 70 mil reais então está ótimo e se o ganhador for um deficiente coisa que eu ia ficar muito feliz se for um deficiente eu vou entregar o carro já adaptado e legalizado a adaptação, que é uma coisa que já está legalizada e eu vou entregar o carro desse jeito se a pessoa for uma pessoa sem deficiência, te tira a adaptação e eu sorteio a adaptação para alguém depois sobre a intenção do sorteio, que é o último tópico para a gente finalizar o vídeo eu quis fazer algo onde eu conseguisse a grana que eu coloquei no carro sem ter lucro em cima dos outros e que eu pudesse ajudar as empresas e que eu pudesse ajudar os inscritos então o sorteio foi o melhor caminho que eu fiz o carro, ele de custo, de upgrade que eu tive nele, mais tabela deu 72 mil e tem 73 patrocinadores e cada um pagou mil reais então a gente está falando que eu consegui 73 mil só que eu paguei muito imposto e muita taxa, tudo declarado só de taxa foi mais de 5 mil reais que aí de 73 já veio para 67 e aí vai dar mais uns 2 mil e pouco, 3 mil de imposto que a gente está falando que o carro vai cair para 64, 65 mil reais que era o valor que eu queria vender o carro então para mim está ótimo, eu consegui o valor que eu queria no carro eu vou dormir feliz, vou conseguir meu Safe QSI e a gente vai conseguir entregar o carro para alguém de realizar esse sonho, acho que é a parte mais legal e é isso aí galera, conto muito, muito, muito com todos vocês que estão assistindo esse vídeo de deixar o like, de ir nesse Instagram que está aparecendo o tempo inteiro para vocês e já seguir as regras para concorrer ao nosso Jetta que eu quero muito ver um de vocês com esse carro aqui fechou? Mano, queria... Gu, vem cá Gabriel, vem cá e agora aqui com a nossa equipe para quem não conhece, esse é o Gabriel não, você todo mundo já conhece, cara esse é o Gabriel, é o cara que é responsável por toda a parte de edição, capa, vídeo, postagem, os caralha 4 tudo é o Gabriel que faz o Barber é o cara que faz a porra toda acontecer organiza os negócios me ajuda como cadeirante grava, pega sol, pega chuva faz tudo acontecer eu sou o cara que fala para a câmera é isso essa é a nossa equipe então se você está participando desse sorteio são graças a esses dois animais de teto aqui queria muito agradecer vocês em vídeo porque senão a gente não estaria chegando a esse... que lindo eu sou o pessoal não vai nada queria agradecer muito vocês a tudo que vocês estão fazendo pelo canal e mano, acho que é isso, né? tomara que o ganhador seja muito feliz com o carro, né mano? tomara, mano tomara que você seja uma pessoa que precise mesmo, velho de preferência, na moral, meu pessoal que seja aquele cara que tipo vende bala no farol que está passando um perrengue na quarentena, tá ligado? mano, espera, mano, que seja um cara bem... cara, eu recebi de mensagem no Instagram da galera falando meu, Dub, eu queria muito ganhar esse carro de verdade, cara que minha mãe está sem emprego, eu não tenho pai e aí eu queria poder ficar tipo um mês com esse carro para poder realizar meu sonho de ter e poder falar que o carro é meu depois eu vender e dar o dinheiro para minha mãe poder fazer as coisas dela isso vai ser muito legal cara, só imagina... mano, eu ia chorar por três dias, velho nossa, velho, ia ser foda isso aí muito top só imagina poder... mano, se cair num moleque desse mesmo que seja no Nordeste eu vou lá entregar o carro ah, faz questão, mano eu vou lá entregar o carro é porque não dá mano, enfim a felicidade que esse carro proporciona é surreal, velho é muito louco é da hora e é isso aí, a equipe do Brasil agradece boa sorte a todo mundo que esse carro vá para alguém que merece tamo junto um beijo de três tretras tamo junto é nóis é nóis